Bem-vindo. Como alguns já me conhecem, ando a fazer o trabalho de visitar as empresas do Rio de Janeiro. Hoje é vez aqui do Carlos Mota para apresentar um bocadinho o que é que nós temos exatamente na minha terra. Quando fiquei a conhecer aqui o Carlos de uma transformação da parte metalúrgica, ou seja, de ferramentas. E agora estamos a trabalhar num projeto inovador. Carlos, conta um bocadinho como é que me conseguiste inspirar. Eu vou fazer esses passos sem perder muito tempo. Eu sempre tive um gosto enorme pela aclarofilia. Há uns anos atrás fui assistir a uma conferência que se fez em Lisboa, baseada dentro de todo aspecto à aclarofilia marinha. Nessa entrevista saíram vários aspectos sobre a aclarofilia e um deles foi que, da maneira como estava o nosso ambiente e tudo o resto, é que o futuro é que nós não teríamos na nossa natureza corais. Da maneira como estava a correr a nível de ser uma doença atmosfera e tudo o resto e de uma cabeça aquecimento global e tudo isso instituindo que todo o habitat de corais iria ter um fim. Eu vim com aquilo na cabeça, como eu gostava bastante da aclarofilia, resolvi então entrar no mundo da propagação e criação de coral. Claro que isto foi um trabalho demorado, não é? Ou seja, basicamente até chegámos a este patamar, estava a base de uma média de 12 anos, não é? Mas pronto, eu sou uma pessoa teimoso e mesmo sem grandes conhecimentos naquela altura, que basicamente não tínhamos, há 12 anos atrás não tínhamos internet, o mundo não estava de tal maneira desenvolvido como está hoje, eu me meti neste projeto com a ideia que iria conseguir. Pronto, cá estamos. Ou seja, hoje em dia temos uma, hoje em dia temos uma das maiores espaços de criação de coral do país, propagámos centenas de corais, temos centenas de espécies diferentes, onde nós conseguimos fazer, criar um coral a partir do fragmento, onde temos a nível, até há também um negócio que teve de ser implementado para sustentar todo este hobby, não é? Hobby, negócio, propagação, pronto, cá estamos. Eu percebi nas nossas conversas uma coisa muito importante, eu já não acho isto propriamente um hobby, eu já percebi que tens clientes, médicos, tens restaurantes, que necessitam desta inovação para cativar os seus clientes e dar uma forma também... Sim, porque basicamente mediante a paraofilia marinha, isto é um hobby, mas também é um negócio muito grande, ou seja, isto é um negócio que gera milhões anualmente. Basicamente, este negócio era baseado na importação de todo o tipo de países tropicais, não é? E todos nós tínhamos acesso a isto, não é? Porque os hobbies são sempre hobbies, não é? E se calhar para aí 99% de todo o material que se vende é importado. O futuro, como eu vi naquela conferência, foi o que levou a seguir em frente, é que basicamente isto, a nível de importação, tem os dias contados, não é? Então, nós, fora aquela questão de propagar, não é? De saber, a nível de tudo o resto, é uma maneira de sustentar o hobby, não é? Através da propagação e venda e não da retirada da natureza, não é? Ou seja, basicamente vai ser o futuro. Mas diz-me uma coisa, os teus clientes, por exemplo, um restaurante e um café, o que é que os leva a ter um aquário deste valor? Porque isto estamos a falar propriamente de um hobby, já não é bem um hobby, já está, no fundo, diferenciado o negócio deles. Os hobbies não têm patamares de exposição. Ou seja, basicamente isto é um gosto pessoal, um restaurante, isto é uma coisa muito chamativa para quem entra, não é? Basicamente, quando tem um aquário, uau, um aquário, não é? E de água salgada, então, maior ainda, não é? Mas isto tudo, vai, baseado no gosto pessoal de cada um, não é? Basicamente, todo o pessoal que monta aquário são hobbyistas, não é? Mas tu não és o hobbyista já, já és o profissional, não é? Mas isto eu chamo de bar, não é? O Luís começou pelo hobby, não é? Um hobby que virou um negócio, não é? Basicamente, nem eu há um dia sequer pensei que chegasse a este patamar de negócio, de negócio. E isto foi, eu tenho toda a vida, eu aprendi outra arte, não é? Era a minha forma de vida. Basicamente, virei-me para isto a nível de hobby. Depois, o hobby precisa de dinheiro para ser sustentado e então virou negócio. E depois o negócio foi crescendo, a propagação foi crescendo. Basicamente, fomos ficando conhecidos a nível europeu, fomos, de fato, conhecidos a nível nacional. E isso nos evocadores mais em frente, a montar estruturas, a montar aquários, a ter mais espaço para propagação, porque o mercado, assim, o pedia. Basicamente, quem é que leva uma pessoa normal a montar um aquário? São hobbies. Obbies são hobbies. Ou seja, basicamente isto é ter um oceano dentro de casa. É uma coisa que é inspiradora, uma coisa que nos leva a chegar a casa e a perder duas, três, quatro horas. a volta disto porque é o nosso hobby. É onde a gente tem um refúgio para mexer do nosso trabalho. Isto é um hobby como outro hobby qualquer. Conta-me alguns clientes que tens, assim, de um nome que podem cativar, onde as pessoas também se podem inspirar. Porque também temos que promover os clientes que tiveram a ousadia de adquirir este tipo de aventura. Não, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos muito cliente em Portugal, então, temos bastante clientes, sejam, nomes de, 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 de renovo. Isto é sempre, é sempre muito ingrato. Porquê? Porque, basicamente, estou a falar sobre as pessoas que são conhecidas dentro da sua área, não é? Podia dizer, por exemplo, tipo... Estou a falar de um restaurante ou um dentista que são fora da caixa. Estou a falar de clientes deles. Por exemplo, tenho um cliente aqui que tem uma grande clínica dentária no Porto, chama-se a Clínica Molar, que também tem este hobby, tem um grande aquário de dois metros e meio dentro de casa. Por exemplo, tenho um restaurante de Sobenchi e a Linha Aveiro, que é muito conhecido, e na zona tem o maior aquário nacional particular, com seis metros compridos por meio de alto. Temos, por exemplo, o restaurante do Côde, em Liria, que tem um restaurante, por exemplo, três grandes aquários dentro do restaurante. Porque isto acaba por ser chamativo, não é? Ou seja, fora a questão do hobby, não é? Basicamente, todo o pessoal que não está dentro desta área, todo mundo tem um suflato, todo mundo tem os mãos rotinados, todo mundo tem uma grande televisão, mas quando chega a qualquer lugar que tem um misto de vida, um recife tropical dentro de casa, todo mundo chega ali e diz, uau! São coisas totalmente diferentes, são coisas que chamam, não é? Isto também é o que nos leva a cada vez a ser melhores, não é? Quando a gente quer ter um aquário dentro de casa, a gente quer não é só meter água, os peixitos já está, não. A gente quer ter toda uma biodiversidade que existe num recife, não é? Basicamente a atmosfera para chegar a casa. Gostava-te de saber um bocadinho da tua parte. Sim. O que é que tu achas o futuro deste mundo? E nós falamos muito, cada vez mais, dos oceanos estarem doídos com o plástico, os resíduos plásticos que estão, no fundo, destruindo gradualmente a nossa vida. Então, isto basicamente, agora, neste momento, todos os dias saem notícias que, basicamente, há centenas de milhares de quilómetros de coral que branqueiam todos os dias e tudo o resto, e nós estamos começando a ter agora consciência que isto é uma realidade. Há 12 anos atrás, quando não havia os novos meios de informação, os resíduos me deram um quadro arcaico, não é? Porque não tinham a dimensão que tem hoje. Quando eu ouvi a primeira vez um grande estudioso dizer que nos próximos 50 anos não ia haver um único coral na natureza, eu achei aquilo um bocado, assim, fantasioso. Não pode ser, não é? Mas, a verdade é que, 12 anos depois, ele tem toda a razão, não é? Eu lembro-me, perfeitamente, naquela altura, de pensar, epá, a nível económico, não tenho possibilidades nenhuma de um dia poder mergulhar no Recife, não é? Mas, um dia, irei poder, mas será que já vou ter tempo? Ou seja, foi um pouco isso, ou seja, há muita gente que, hoje, ainda há, e o pessoal diz, epá, agora não tenho tempo, não tenho dinheiro, isto, aquilo, para mergulhar no Recife. É uma das coisas mais lindas que existem na natureza. Então, já tive a oportunidade de mergulhar. Já tive a oportunidade de mergulhar. Mas, acontece, o que foi acontecer, é que muita gente, quando adquirir uma estabilidade económica para um dia poder fazer uma coisa desta, se calhar, já não há nada para ver. Tu tens filmagens destes eventos, não tivestes? É um grande desafio que eu te coloco na próxima vez, que tu ganhas aqui a falar. É, eu já me orgulhei num dos maiores Recifres do mundo, que é a Charmão de Cheio, a Mar Bromelho, tenho uma diversidade incrível com Santa. Já me orgulhei também no México, mas o Mar Bromelho é uma coisa única. Vai ser o nosso próximo desafio, nós vamos fazer um bocadinho, gostar um bocadinho da tua história, filmagens, o que é que te cativou das filmagens, das tuas aventuras. Tu tens um orgulho com o pé, eu acredito que é conhecer tudo com um orgulho. Claro. E daí chegaste-te aqui, isto é que é verdade, com persistência, convencer a família, convencer toda a gente para esta jornada. Isto é que eu te admiro, tenho muito respeito e posso dizer, às vezes nós procuramos pessoas fora e temos tantas coisas fantásticas em Portugal. Queria-te fechar, de alguma forma, aquilo que tu já andas a fazer há muito tempo e, no fundo, o teu espaço. De alguma forma, a toda a gente, o Carlos é uma pessoa fantástica, num sítio que vocês não imaginam, numa caixinha de surpresas, ok? Extraordinária. É um centro de inspiração. Primeiro, o Carlos é uma pessoa inspiradora. Por outro lado, tem outra coisa fantástica, que é, você está a seguir um sonho que muitas gerações não têm coragem, ok? Sim, eu sei, não é fácil, não é? Porque, basicamente, agora não, nós temos a internet, temos tudo uma linha de informação que está disponível a qualquer pessoa que queira ter a curiosidade de procurar. Mas, nos utilizamos isto, estou a falar, tipo, há 10, 12 anos atrás, era muito difícil, era muito difícil. E, basicamente, tudo que, ao menos, chegar a este ponto, era tudo baseado na tentativa e erro. E isso era mesmo muito complicado, não é? Era muito complicado, porque, muitas vezes, a gente se anima, porque as coisas morrem e a gente não sabe, não tem como conhecimento de adquirir, nem dá-lhe ninguém que nos pudesse explicar porque as coisas são assim. Mas, sim, vai sim. Tentativa e erro. Chegamos ao maravilhoso espaço que tens atualmente, tenho muito orgulho, ainda por si mesmo, eu vizinho, é questão de dizer, às vezes, porque estamos aqui ao mesmo lado. O Carlos faz algo fantástico. Há pessoas que vão, sei lá, ao cenário, ao C-Live, veem tudo em grande escala. Mas ninguém faz ideia onde isto tudo nasce, ok? E, se vocês tiverem curiosidade, o Carlos tem todo o prazer de vos receber cá. Sim, temos um espaço onde, basicamente, está aberto das 9 da manhã às 9 e 30, onde, basicamente, qualquer pessoa, cliente ou curiosa, ou pessoa que simplesmente querem conhecer o nosso espaço, pode, perfeitamente, chegar cá, entrar, ver, perguntar, temos cá. Basicamente, também temos muitas visitas de estudos de várias escolas, também cá, para conhecer o nosso espaço. Quem sabe, todos os biólogos e pessoas que se impressionam muito com a natureza, não é? Temos cá sempre para estar a receber o pessoal, por uma questão de, por um lado, ser assim negócio, porque nada se fazia sem ser negócio, não é? Mas, também, para dar a conhecer o que pode ser o mundo submarino, que muita gente só sonha ou vê na televisão e tem aqui um espaço, muito perto de nós, que tem isto tudo junto. Fantástico. Fica um convite aqui do Carlos. Eu recomendo a toda a gente, não é só por mim. Pessoas que eu conheço, sei lá, conheço, emocionado, venham aqui, ficam ainda mais impressionados, ok? É porque é diferente. Há alguém que nos acompanha. Não é com aqueles grandes peixinhos, essas loucuras todas. Sim, é mais moderado, mais em pequena escala, porque tudo começa pequenino, quer e cresce. E, de alguma forma, fica aqui o convite. Obrigado por estarem este tempo conosco. Obrigado, Carlos. Adorei-vos bocadinho. Ficamos aqui com mais uma história de inspirar pessoas para um futuro melhor, preparando aquilo proativamente que nos espera no nosso ambiente. Muito obrigado. Tchau, tchau.